Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e na aula de hoje nós estudaremos o módulo 2, a expansão marítima europeia. Essa aula está sendo gravada para os meus alunos do sétimo ano do ensino fundamental da Escola da Polícia Militar Tiradentes, aqui da nossa querida Cuiabá. Façam bom proveito, tá pessoal? Bom, a primeira coisa que a gente deve observar sobre a expansão marítima europeia foram as suas causas, né? E isso está muito relacionado ao monopólio do comércio no mar Mediterrâneo pelas cidades-estado de Gênova e Veneza, né? Se a gente observar o slide, bom, Gênova e Veneza exerciam uma forte influência sobre o Mediterrâneo, exercendo aí o monopólio do comércio de mercadorias orientais, entre elas nós podemos destacar aí perfumes, sedas chinesas e especiarias, não é? Bom, foi nesse contexto, né? Nesse contexto aí do monopólio do comércio aí do mar Mediterrâneo, impedindo as outras nações da Europa comercializarem com o Oriente e com as Índias, que levaram às grandes navegações. Sem dúvida alguma, um dos maiores feitos da história humana, do meu ponto de vista, somente comparável aí com as viagens que nós estamos fazendo agora pelo espaço, né? Acho que logo, logo nós vamos colonizar o planeta Marte. Bom, gente, aquela aventura era equivalente a isso, uma coisa extraordinária, né? De nossa história e tem tudo a ver aqui com a história brasileira, com os nossos, com parte de nossos antepassados, antepassados, não é? Bom, no contexto das grandes navegações, Portugal e Espanha saíram na frente nessa verdadeira corrida, né? Bom, essa corrida estava ligada aí à busca por rotas comerciais alternativas, um novo caminho para as Índias, né? Portugal, por sua vez, foi o primeiro estado a se constituir como um estado-nação moderno, cujas características estavam aí na autoridade do rei e o enfraquecimento da nobreza. Isso configurava aí, gente, a crise do feudalismo, né? E também, uma das outras características aí do estado moderno era a cobrança de impostos e a instituição de leis escritas, ou seja, passava-se a viver sob o império da lei, não é? Bom, um dos fatores que levaram Portugal a se consagrar, né? Como pioneiro, um dos mais fortes, né? Um dos mais fortes impulsos das grandes navegações foi a escola de Sagres. Bom, pessoal, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Existe aí uma querela aí na internet de pessoal, meio sem noção, de acordo aí com o meu discernimento, dizendo que a escola de Sagres nunca existiu porque não existia um edifício físico. Ora, quanta incoerência, né, gente? A ideia de escola de Sagres é que na cidade de Sagres, em Portugal, se concentrava ali marinheiros, né, de todo mundo, né? E a troca de informação, a troca de conhecimento transformou aquela região em uma verdadeira escola, não é? Uma escola de navegação. Não se esqueçam disso, tá, gente? Foi na Dinastia de Avis que se iniciou as grandes navegações, tá? Bom, de acordo aí com os estudos da Brasil Paralelo, o professor Sidney Silveira nos explica, né, que esta foi uma nova etapa da gloriosa história de Portugal, que é a etapa da Dinastia de Avis, com Dom João I e seus filhos, que eram a chamada, né, Inclita Geração. Bom, ao longo do século XV, o que vemos é o crescente esplendor de Portugal. Foi desta Inclita Geração que nasceu o grande império dos descobrimentos, uma coisa extraordinária, não é? Um dos filhos de Dom João I, o infante Dom Henrique, lançou Portugal nesta grande aventura de descobrimentos marítimos. Nenhum dos filhos da Inclita Geração se destacava mais do que o infante Dom Henrique, considerado o navegador. Portugal era e continuava sendo a extremidade ocidental da Terra, o fim do mundo conhecido pelos europeus, com a forte convicção de que era impossível navegar pelo Oceano Atlântico, considerado por muitos como o mar tenebroso, né, de acordo com o pensamento, né, da Idade Média. Tudo isso costumava ser atribuído à vontade divina, ou seja, né, a ideia das grandes navegações, estava aí totalmente atrelado a uma ideia divina, o que desmonta um pouco, né, aquela narrativa clássica da nossa historiografia, que os portugueses vieram aqui para aprisionar indígenas e roubar, né, nossas riquezas aqui da Terra, né, gente? Havia um ideário missionário que era muito forte e a gente vai compreender isso em detalhes, tá? Parecia ser impiedade, a mera audácia de se aventurar, de se aventurar naquelas águas, né? Um dos mais influentes destes mitos era a história de São Brandão. São Brandão era um monge irlandês e, segundo um relato muito popular, a partir do século X, teria navegado pelo Atlântico Norte e descoberto várias terras paradisíacas e fantásticas. Com a Europa imersa no caos, a ideia de haver uma ilha em paz, para além do oceano, né, nos confins dos oceanos, trazia esperança para os povos por onde esse mito circulava. Ilhas lendárias apareciam em mapas de época, como uma ilha chamada Rai Brasil, que significava Terra Prometida. Bom, de acordo com o pessoal da Brasil Paralelo, isso pode ter influenciado o nome do nosso país, inclusive, não é? Procurar a ilha Brasil, a Antília, o Purgatório ou Atlântida não era mais fantasioso do que procurar a China, a Índia, o Japão ou as Américas, né? Bom, gente, pouco a pouco, proezas impressionantes estavam acontecendo. Primeiro, ultrapassaram lugares nunca antes visitados, depois descobriram pequenas ilhas, né? Tanto que, no ano de 1485, o infante Dom Henrique foi nomeado Grão-Mestre da Ordem do Cristo, cujos amplos recursos e os imensos privilégios acumulados seriam bem aproveitados nas nações. Bom, o infante Dom Henrique transformou muitos de seus cavaleiros em navegadores e muitos de seus navegadores em cavaleiros. Vejam só, gente, a história do início do Brasil após a chegada dos europeus está intimamente atrelada aí aos cavaleiros da Ordem do Cristo, antigos cavaleiros templários. Isso é magnífico, não é, gente? Bom, se a gente observar esse mapa aqui, nós podemos perceber que a Península Ibérica possui uma localização geográfica favorável às grandes navegações, porque está no extremo oeste da Europa, né? Então, essa posição privilegiada também foi uma das causas do pioneirismo de Portugal. Bom, pessoal, como a gente vimos aí na nossa postilha aí da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Seduc, a ideia, né, de mar tenebroso. Era verdade ou mito, né? Era verdade. Essa é uma pergunta retórica, obviamente, né? Nesse período da história, ainda permanecia no imaginário medieval essa ideia, né, de um mar desconhecido, tenebroso, onde você se aventurasse e poderia jamais voltar, não é, gente? Bom, pessoal, uma das outras causas aí, também, né, do pioneirismo de Portugal e de Espanha foi o avanço da tecnologia marítima. Entre esses avanços, a gente pode destacar aí a cartografia, né, que eram as expedições que contavam com um cartógrafo oficial, né, para ajudar na navegação. E também a caravela, uma embarcação ideal para o alto mar, inclusive para mares agitados, né? Gente, a caravela, ela tinha um casco alongado, velas grandes e triangulares, o que possibilitava aí maior velocidade e facilidade de manobra. Facilitava também a navegação em zigue-zague contra o vento, e isso permitia uma viagem mais rápida em mar aberto, né, em mar bravio, né? Bom, e ela tinha também uma grande capacidade de carga, o que era muito conveniente, não é? Bom, um outro aparelho tecnológico aí de extrema importância foi a bússola, né, que foi originária da China e que passou a ser usada pelos navegantes de Portugal e Espanha e todos os outros da Europa, não é? Bom, também um outro aparelho muito utilizado e que permitiu essas grandes navegações em mar aberto foi o astrolábio, né? O astrolábio, ele servia para determinar coordenadas e posições dos astros no céu. Bom, com relação à expansão marítima portuguesa, nós temos que as expedições portuguesas ao longo do litoral africano marcou essa, o início, né, dessas expedições. Isso é chamado de o périplo africano, tá? Bom, entre os pontos conquistados, né, por Portugal, nós destacamos aí ilhas de Cabo Verde, Açores e Madeira. Inclusive, as ilhas de Açores e Madeira foram muito utilizadas para o cultivo da cana-de-açúcar, para a produção do Açúcar. Bom, foi nesse período, né, que nós chamamos de Pedre Pro-Africano, que se verificou a conquista do Cabo da Boa Esperança, antigo Cabo das Tormentas. Bom, Bartolomeu Dias, em 1488, ele contorna aí o sul da África e abre uma passagem para o Oceano Índico, foi um dos grandes feitos, né, dos navegadores portugueses. Bom, isso permitiu ao Vasco da Gama chegar às Índias em 1498. Bom, em 1500, como nós sabemos, Pedro Álvares Cabral recebe uma missão, ele também era um grão-mestre, né, da Ordem do Cristo. Ele recebe aí a incumbência, né, de organizar uma expedição para a consolidação do comércio com o Oriente. Bom, e em 22 de abril de 1500, Cabral chega ao Brasil, mais especificamente onde hoje nós conhecemos como Porto Seguro, na Bahia. Bom, com relação à expansão marítima europeia, o marco inicial disso tudo foi a expedição de Cristóvão Colombo em 1492. Bom, ele estava também buscando uma nova rota comercial para as Índias. Colombo chega às Bahamas, né, que hoje é onde se encontra Cuba, a República Dominicana e o Haiti, achando que encontrará as Índias, né, daí a ideia, né, de chamar aqueles nativos de índios, né. Bom, pessoal, uma coisa importante para se dizer aqui foi a disputa que houve entre Portugal e Espanha com relação às terras do Novo Mundo. Todo mundo sabia que essas terras já existiam e começou a haver uma grande disputa. Foi quando, né, o Papa, em 1493, ele assina a Bula Intercoétera. Bom, de acordo com a Bula Intercoétera, essa linha de demarcação, ela demarcou uma linha de 100 léguas, né, mais ou menos 320 quilômetros, quilômetros, ao oeste da ilha de Cabo Verde. Bom, aí houve um problema, né, nessa divisão aí não contemplava aí as terras do Novo Mundo e Portugal ficaria só com águas oceânicas. Então, houve aí um encontro, né, de portugueses e espanhóis na cidade de Tordesilhas e eles assinaram o Tratado de Tordesilhas. Daí sim, o Tratado de Tordesilhas, ele se constituía por uma linha imaginária situada a 370 léguas, mais ou menos 1786 quilômetros, ao oeste da ilha de Cabo Verde. Assim, Portugal ficou com a parte do litoral leste, né, das terras do Novo Mundo e o restante ficaria aí pertencente, né, à Espanha. Pessoal, vejam a magnitude do Tratado de Tordesilhas. O mundo fora dividido entre Portugal e Espanha, não é? O que é extraordinário. Bom, nessa divisão, parte de alguns países da Índia ficaram fora, o que levou à necessidade da assinatura de um novo tratado, que foi o Tratado de Saragossa, né? Bom, e esse tratado, ele então, ele faz essa nova divisão aí da parte que tinha ficado fora, né? Poucos países da Ásia, ok? Bom, pessoal, eu tenho uma grande admiração pelo evento histórico da descoberta do Brasil. Bom, sabemos, né, que aqui já haviam povos nativos, obviamente, eles são os colonizadores, né, mais antigos, né? Tudo isso é muito certo, mas quando os portugueses aqui chegaram, houve uma grande mudança, né? Os portugueses nunca mais foram os mesmos, os indígenas nunca mais foram os mesmos e também os africanos que vieram na triste condição de escravos também nunca mais foram os mesmos. E o resultado dessa experiência toda, dessa miscigenação profunda, que é uma característica muito própria dos portugueses, resultou no que somos hoje, né, gente? Um país altamente miscigenado, onde o racismo não faz o menor sentido, não é, gente? Bom, pessoal, de acordo com escritos, né, de acordo com documentações de época, há 522 anos, né, o navegador português e sua tripulação enfrentaram tormentas, e está falando aí do Pedro Álvares Cabral, enfrentaram tormentas, calmarias e doenças. Dos 1.500 homens que zarparam de Portugal, apenas 500 conseguiram voltar arsãos e salvos para casa. Bom, é, de acordo aqui, né, ainda com essa documentação, há uma visão poética que eu acho maravilhosa. De acordo com essa visão poética, a praia das lágrimas para os que vão, a terra do prazer para os que voltam. É assim que os portugueses costumavam se referir ao porto de Restelo, em Lisboa, de onde partiram as expedições de Vasco da Gama, em 1497, e de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Bom, a frota de Cabral era formada por nove naus, três caravelas e uma naveta de mantimentos, onde se transportavam os mantimentos, né? Bom, fechando aqui a nossa, essa nossa análise histórica, sobre a expansão marítima europeia, nós temos a questão da visão europeia de mundo, né? Bom, com a chegada aqui dos europeus, o mundo passou a ser globalizado, já que você tinha ali um intenso contato entre os continentes do Velho Mundo, África, Ásia e também a Europa, mas eles estavam separados aqui dos nativos do Novo Mundo. Então, com esse encontro e o começo do intercâmbio comercial, cultural e tudo mais, houve o início da globalização do mundo, não é? Bom, o Velho Mundo e o Novo Mundo se encontraram, né? Se encontraram e a história nunca mais foi a mesma, obviamente, né? Bom, e nós temos também o Novíssimo Mundo, né? Que foi, esse Novíssimo Mundo, é a ideia aí da conquista, né? Do descobrimento da Oceania, que é a Austrália e Nova Zelândia, e o conquistador inglês foi o James Cook, né? Isso aconteceu em 1770, iniciando ali uma colonização, não é? Bom, de acordo com essa visão europeia de mundo, nós temos aí o eurocentrismo, que é uma coisa que nós precisamos combater de fato, tá, gente? Essa ideia de que existe povos superiores aos outros, né? E isso fez com que houver, foram cometidos, fossem cometidos, né? Barbários, né? Coisas que nos envergonham, né? Coisas que devem ser faladas para que não sejam repetidas em nossa história, não é, gente? Bom, pessoal, então, aqui nós chegamos ao final desta videoaula, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que compartilhem esse vídeo para ajudar na difusão do meu canal, se inscrevam, né? E ativem o sininho para receber as futuras notificações, não é? Um grande abraço a todos! Até mais!